Meu nome é Lucas, sou do Rio Grande do Sul, da cidade de São Nopoldo. E desde pequeno eu aprendi com o meu tio a observar como as coisas funcionavam. Nunca fui muito fã de futebol, embora goste de praticar nos finais de semana, mas não era naquela coisa assídua de querer ser jogador de futebol. Não, era mais focado nos estudos, na parte de querer inventar coisas novas. Porque eu via problemas, tanto em casa quanto na rua, e eu tentava desvendar o mistério disso aí, porque que acontecia, como eu poderia resolver. E assim foi. Meus pais sempre me incentivaram a estudar, me incentivaram a seguir um caminho bom para ter um futuro. Eu tenho três tios que estudaram na Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, e dois deles se formaram técnicos em mecânica e um deles se formou em eletrotécnico. Esses meus dois tios que fizeram curso de mecânica participaram do Intel ISF em 1996, nos Estados Unidos. E, lógico, não conseguiram premiação lá e tal, mas sempre me disseram desde cedo que eu tinha que entrar na Fundação Liberato, que eu tinha que aproveitar as oportunidades que aquela escola dava. E, assim como para eles, foi importante na colocação profissional que eles têm hoje. Então, eu cresci em cima de estudos para conseguir entrar na Fundação Liberato. Entrando lá, nossa, tu vê um mundo completamente diferente, que é a questão do que tu sai, o aluno do ensino fundamental de uma escola comum, que não dá um fomento à pesquisa, para ir para uma escola de nível médio, que dá toda uma questão de amparo profissional, formação profissional, e faz o fomento à metodologia científica. Na Fundação Liberato, onde eu estudava, junto com o meu colega Eduardo, nós sempre tivemos um incentivo à pesquisa. Então, como objeto de conclusão do curso, a gente fez a pesquisa em cima de próteses ortopédicas, onde a gente acabou desenvolvendo o Revofute, que é uma prótese de baixo custo para pessoas que sofreram amputação de membros inferiores. É um pouco estranho dizer, mas a ideia surgiu do nada, assim. A gente estava caminhando na rua, e acabou vendo uma pessoa que estava escorada numa muleta, comia um doce, e tinha dificuldade de caminhar com aquela muleta e comer o doce ao mesmo tempo. Então a gente pensou, poxa, a gente está em pleno século XXI, por que essa pessoa não pode ter uma prótese, não pode ter um amparo melhor para poder ter uma vida normal. Em cima disso, a gente estudou um monte de aspectos de projeto, aspectos de materiais, custos. A gente foi estudar a fundo a questão de amputações, os tipos de amputações, toda a questão técnica do processo em si, e fazer a pesquisa em cima do funcionamento das próteses existentes no mercado hoje. O Revolfut está avaliado em mais ou menos uns R$ 450,00, que é cerca de 20 vezes mais barato do que uma prótese produzida hoje no Brasil, com tecnologia de absorção de impacto e geração de impulso. A gente, com o projeto Revolfut, e com o incentivo da Fundação Liberato, a gente participou das feiras de ciências que credenciam estudantes brasileiros para a Intel ISF. Na Fundação Liberato, nós tivemos todo o apoio, tanto de maquinário quanto de professores, para poder participar, escrever o projeto, montar um plano de pesquisa e poder escrever o projeto numa feira internacional. Em relação ao meu futuro, eu espero seguir na área da engenharia e trabalhar com o protezismo. Continuar desenvolvendo e aperfeiçoando o Revolfut, que é a nossa prótese de pé, e o Revolni, que é uma prótese nova para joelho, que a gente está desenvolvendo, eu e o Eduardo, mais uma vez, trabalhando juntos na Fundação Liberato, em cima dessa pesquisa, poder produzir os dois e colocar no mercado, me aperfeiçoar na área de protezismo, junto com a minha engenharia.